E aí, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto que vem falando muito comigo, da Palavra de Deus, e eu queria fazer basicamente uma pergunta para você. O que te torna forte e te faz corajoso para prosseguir a caminhada com Deus? A gente tem um exemplo muito claro na Bíblia de um servo que foi o representante de Israel, no caso Josué, que após a morte de Moisés, Deus passa o bastão para Josué para que ele pudesse conquistar a terra prometida. Após essa passagem de bastão, Deus faz uma promessa para Josué e ele faz algumas ordenanças também. E eu queria ler com você Josué 1, de 1 a 9. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tomandei eu. Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa passagem é uma fala de Deus com Josué, onde Deus o anima para a batalha. Josué, como foi passado a ser um representante, e ele foi preparado a ser um representante porque ele era um homem fiel, e desde a sua mocidade ele foi preparado por Moisés, Deus, então, o ordena que ele siga firme e ele o anima para que Josué não tenha medo do que venha a acontecer na frente. Mas, para que isso aconteça, Josué teria que fazer alguma coisa. Que coisa seria isso? Seria essa, né? Josué teria que entregar o seu caminho a Deus. Ele teria que confiar em Deus. Ele não teria que ter medo de Deus. Ele tinha que conhecer a palavra de Deus para que, sim, ele pudesse obedecer. Quando vai falar no versículo 5, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Aqui é uma promessa, né? Deus faz uma promessa com Josué e fala, eu não vou te deixar. E muitas vezes, isso já nos traz um ensinamento, é de que muitas vezes nós desconfiamos que Deus nos deixa. Parece que Deus não está conosco, Deus não está ao nosso lado e ele não cumpre as suas promessas. E as promessas que ele revelou na sua palavra. Não, Deus cumpre a sua promessa. Ele é a única pessoa que, sendo um Deus, ele vai confiar naquilo que ele fala, porque ele é fiel a ele mesmo. Então, não tem como ele dizer uma coisa e não cumpri-la. Deus cumpriu a promessa com Josué. Josué conquistou a terra prometida, porque Deus esteve com Israel. No versículo 6, ele vai dizer o seguinte, Aqui já é uma palavra de ânimo, mas ao mesmo tempo uma ordenança também. Ele fala, ser forte, ser corajoso. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos ser fortes o bastante para guerrear contra as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo é o pecado. E nós temos que ter isso em mente. Josué, ele ia batalhar e guerrear para conquistar as terras. O que isso nos mostra hoje? Que nós também estamos numa guerra. Nós também estamos numa guerra e nós precisamos ser fortes para batalhar essa guerra. Para batalhar essa guerra que o mundo vem colocando do pecado. O mundo vem pecando e nós precisamos anunciar a verdade de Cristo para essas pessoas. Corajoso. Corajoso, a palavra coragem vem de uma expressão que fala, que significa basicamente do latim coração. Uma ação do coração. E para que nós façamos uma ação do nosso coração, que está ligado à nossa mente e à nossa alma, nós precisamos nos entregar ao Evangelho de Deus e nós precisamos conhecê-lo. Nós não vamos conseguir ser corajosos se nós não conhecermos a palavra de Deus e nós também não obedeceremos a palavra e a vontade dele se nós não o conhecermos. Logo em seguida, ele já fala o seguinte, Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O sucesso de Josué era conquistar a terra prometida e Deus fez com que ele conquistasse isso. Mas Josué, para que isso realmente acontecesse, na sua responsabilidade, guiando o povo, ele teria que fazer o quê? Entregar a Deus e o conhecer. Ele teria que conhecer e meditar na lei de Deus todos os dias, para que essa lei entrasse na sua mente, no seu coração e ele pudesse obedecer. Aqui cabe o ensino. O que nós temos feito pelo Senhor? O que nós temos feito e nos entregue na palavra de Deus? Será que nós temos meditado todos os dias e buscado a palavra de Deus, os ensinamentos dele? Para que nós sejamos fortes, entenda isso, para que sejamos fortes, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E conhecer e ser corajoso, no caso, é buscar e meditar na palavra de Deus e obedecer. Nós passaremos por muitas dificuldades nessa vida, principalmente porque na palavra de Deus vai falar que se nós realmente somos cristãos, nós seremos perseguidos. E isso não é uma condição, é uma afirmação. Se nós seremos perseguidos, nós temos que ter em mente que precisamos, sim, renunciar às nossas vontades, precisamos renunciar ao nosso eu para que possamos fazer aquilo que Deus ordena em sua palavra. E Josué só consegue ser bem-sucedido porque ele faz isso. Então o ensino que eu quero passar para você, seja forte, seja corajoso, mas você só vai conseguir fazer isso quando você entregar a sua vida a Cristo, quando você pautar toda a sua palavra, todas as suas atitudes, todas as suas necessidades, os seus anseios você colocar sobre madeiro. que Cristo, através da sua cruz, ele salva você dos seus pecados e você pode ter liberdade de ler a palavra dele e conhecer. Então entregue-se a esse Deus maravilhoso e busque ele e seja forte e corajoso. Deus abençoe.